no intervalo de confiança, tá? No intervalo de confiança, primeiramente, você tem que saber se existe um parâmetro populacional envolvido ou não, se não houver é uma outra conta, se houver um parâmetro populacional envolvido, você utiliza a distribuição normal padrão, certo? E tem que utilizar aquela fórmula, olha aqui no quadro, você calcular o intervalo de confiança, para você calcular o intervalo de confiança, você tem que fazer o seguinte, obter a média, tá bom? Mais ou menos, o erro padrão, o nível de significância alfa, ou nível de confiança, tá bom? Mas quem é o erro padrão? O erro padrão, a primeira coisa que você tem que saber é o valor do Z para o alfa, o nível de significância dividido por 2, vezes o desvio padrão populacional dividido pela raiz do número de elementos da amostra. Então, vamos tirar os dados aqui e vamos entender como funciona. o número de elementos é 10, tá? O desvio padrão populacional é a raiz, tá? É a raiz da variância, certo? A variância, lá, é 400, então, o desvio padrão é a raiz de 400, que é 20, certo? Nível de confiança é 80, não, 90%. Certo? É 90%. Logo, ó, se o nível de confiança é 90%, quanto deve ser o nível de, quanto deve ser o alfa, o nível de significância aqui? quanto deve ser o nível de significância aqui? 10%, tá? 10%, é o complementar de 100%, galera. Se o nível de confiança é 90%, complementar de 100% é 10%. Se o nível de confiança é 95%, complementar do nível de confiança é a significância, que é 5%. Então, olha só, ó, tá vendo aqui, ó, é alfa sobre 2, então, você tem que encontrar, tá? Você tem que encontrar o Z para 10% dividido por 2. Então, o Z para quantos por cento? Para 5%. Sempre quando você tiver um nível de confiança, um nível de significância tal, você tem que dividir por 2, lembra, ó, por causa disso aqui, ó, é da simetria. Você tem que dividir tanto para a esquerda quanto para a direita, entendeu? Então, olha aqui, ó, você tem que encontrar o Z a 5%. Lembra que eu falei para vocês quando o alfa foi igual a 1%? Tem um número, quando é 5%, é geralmente 1,96, e 10% é 1,64. Então, aqui, ó, nesse valor aqui vem 1,64, galera. Tá? Vem 1,64. Tá bom? É 1,64. Aqui, ó. 1,64. Então, aqui, ó, vem 1,64. Certo? Esse sigma aqui é 20. Esse raiz gene aqui é raiz de 10. E esse x aqui, barra, que é o x médio, tem que tirar a média dos valores lá, né, que é 80 mais 120 mais 71, né, até 87. Dividir por 10, o resultado dá 111,3. Certo? Então, vou apagar aqui, gente, vou escrever o intervalo de confiança com esses valores aqui. Tá? Deixa eu só apagar aqui, Abidinho. Então, olha aqui, ó. Só copiando os dados de novo. Número de elementos da amostra é 10, desvio padrão é 20, a média foi obtida 111,3, tá? 111,3. O que mais? O z para 5% é 1,64. Certo? Então, basta substituir o intervalo de confiança, descobrir, né, os valores, ó. O intervalo é esse, ó, x mais ou menos o erro padrão. Mas que é o erro padrão? z de alfa sobre 2 vezes o sigma raiz de N, tá? Para 90%. Então, aqui é 111,3, mais ou menos 1,64 vezes 20 dividido por raiz de 10. Primeiro, se faz isso aqui, ó. A média, né, a população vai estar entre 113 menos 1,64 vezes 20 raiz de 10. Depois tem que fazer para o mais. 113 mais 1,64 vezes 20 raiz de 10. Quanto dá essa continha aí? 111,3 menos 1,64 vezes 20 dividido por raiz de 10. 10 aqui, ó. 100,93 à esquerda, e para o mais é só trocar o sinal ali, ó. 121 vírgula 67. Então, o intervalo de confiança aí, que com um nível de confiança de 90%, tá, esse intervalo, né, com é, a probabilidade desse intervalo, né, conter a verdadeira média populacional, tá, é de 90%, ou seja, esse intervalo, certo, intervalo tem probabilidade de 90% de conter a média, a verdadeira média populacional. Então, assim, há uma chance de 95% que a média esteja entre 100,93 a 121,67, tá? Besteira que eu falei agora, besteira que eu falei agora. Não é a probabilidade da média, tá lá dentro, tá, não é a probabilidade da média, novamente, a probabilidade do intervalo conter essa média, conter, não que ela vai tá, entendeu? Não que ela vai tá, ela vai estar contida, tá, vai estar contida com uma certa probabilidade, tudo bem? Diferente de falar que vai tá, tudo bem? Diferente de falar que vai tá, ela vai estar contida, tudo bem? Tudo bem? Pode dar em todos, vou fazer todos os exercícios, vou fazer todos os exercícios, exerciciosos, bem? Então, esse é um A. Um B, galera, nós já sabemos as informações, tá aqui, ó, tá, nós sabemos as informações, só apagar aqui, rapidinho, nós sabemos, nós sabemos as informações, única coisa que nós temos que entender, que o nível de confiança não é mais 90%, é 80%, então nós devemos mudar esse valor aqui, tá, devemos mudar esse valor aqui. Só um pouquinho, vou apagar parte a parte aqui, aproveitar as informações daqui, que a estrutura já tá pronta, né? Qual a pergunta B da ONU? O responsável da carteira, né, afirma que com 80% de confiança o valor médio é 125. Então, é o seguinte, ele afirma com 80% de confiança que o valor médio é 125, ou seja, o 125 tem que estar lá dentro, se não tiver, ele tá falando, falando grosera, falando mentira. Então, você tem que fazer a conta de novo e verificar se o 125 tá dentro desse intervalo ou não, entendeu? Então, assim, é por isso que serve o intervalo de confiança. Ele cerca, ele cerca o valor da média dado uma confiança da pessoa ou do sistema, ou seja, do agente que tá realizando a inferência. Então, ele tá falando assim, ele fala pro cliente, né, se ele trabalha com o mercado acionário, ele fala pro cliente. O retorno, tá, o retorno desse conjunto de ações, eu posso te dar 80% de confiança, ou ele pode ser mais tendencioso ainda, ele pode falar assim, te dou 80% de garantia pra você que o retorno desse conjunto de ações hoje, certo? Dada essa variabilidade, dado esses valores que estão ali alencados, com 80% que o retorno é 125 por ação, certo? se ele se basear somente na parte da crença, ele pode estar te enganando. Ah, porque ele conhece o mercado, aquela história do trader, né, ah, conhece o mercado, mas não tem aparato estatístico, não tem aparato econômico pra falar nada. Agora, se ele fala com 80% de segurança, de certeza, e ele faz a conta do intervalo de confiança mostrando isso, ele está te falando na verdade, entendeu? Vocês estão entendendo a percepção do mercado acionário em relação ao intervalo de confiança? Vocês estão entendendo a ideia? Quem, não sei quem trabalha com o mercado acionário aí, tá? Presta atenção, se você vai fazer uma, né, uma corretagem pra alguém, você tem que ter fundamento, tá? Você tem que ter fundamento. Eu venho de uma turma que a galera tá, o amigo meu é o, não vou citar o nome dele agora, mas amigo meu mesmo, amigo de curso, amigo de jogar bola, amigo de ir no barzinho, ele é gerente da XP, só isso. e o cara é, o cara é bom, o cara é bom, só que ele é bom porque ele tem essa base, ele tem essa base de estatística, não é bom porque ele fala groselha, mas tem uma galera lá dentro que fala groselha, tá? Não vou falar quem, não vou citar nomes, estou falando aqui agora pra vocês porque estou falando que o cara é bom. Então ele usa desse perfil, mostra uma carteira, tá, de ações para os clientes, com vários rendimentos, rendimentos médios, rendimentos médios durante um período, tá, e aplica o intervalo de confiança, e aplica o intervalo de confiança mostrando que o retorno pontual, de um, né, pontual, tá ali com certa probabilidade, com certa probabilidade. ele usa da inferência estatística, ele usa de uma ferramenta que é importante, que é essa, tá, ele usa uma ferramenta que é importante para mostrar para o cliente que o retorno de fato é aquele e assim o cliente sai satisfeito. É, entre aspas, sai satisfeito. Por quê? Porque ele não está mentindo, ele está usando estatística, não está usando de conhecimento. Isso é uma justificativa muito mais relevante do que o conhecimento. Pô, tem conhecimento de mercado, só conhecimento de mercado não basta, tem que mostrar em números, tem que mostrar em relação aos parâmetros, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aí para vocês entenderem como funciona. Então, o cara vai chegar um trader ou um, vai chegar e falar assim, cada essa carteira aí, certo, que você selecionou é essa, que tem 10, 10 valores de rentabilidade, deu 80% de garantia para você que o retorno médio é 125. Certo? Vamos supor, vamos supor que você é um cara que saiba estatística, certo? Você é um cara que sabe estatística, você é uma pessoa que sabe estatística e vai analisar isso. Como você vai fazer isso? Vai pegar os valores dessas 10 carteiras, tirou a média aqui, ó, tem a média, certo? Você foi lá na Ibovespa e achou a variabilidade de todos os ativos, 20. você pegou então essas 10 amostras aí e tirou a média aqui, ó. Só que o Z não é mais 5%, porque o nível de confiança dele é 80%, certo? O nível de confiança dele é 80%. Do total de 100%, você tem que descobrir a significância, o erro associado. Quanto é que falta? 20%, certo? Então, aqui agora vai ser Z de 20% dividido por 2. Quanto é 20% dividido por 2? É Z de 10%. Então, você tem que achar na tabela o seguinte, você não vai achar o Z de 10%, você tem que fazer a continha aqui, toda a proporcionalidade você tem que fazer aqui, divide aqui, certo? Divide aqui a distribuição normal do seu gráfico, você tem 50% para a esquerda e 50% para a direita, certo? Você vai distribuir 10% para cá e 10% para cá. O total é 100%, mas só essa parte, essa porção à esquerda aqui é 50%. Então, você tem que achar essa área aqui lá na tabela. Que área que é? 40%. Então, você tem que ir lá e achar o Z que vale 40%. Então, vamos lá na tabela de distribuição normal, verificar qual é esse Z. Entendeu? Os mais comuns, galera, novamente, 5%, 10% e 1%. Agora, é 20%, é o dobro de 10%. Então, você tem que achar o Z quando a probabilidade é 40%, porque você distribui 10% para cada lado. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Esse exercício é o mais difícil, tá, galera? É o mais difícil. Mas é o que mais se utiliza na vida real. Tabela normal, padrão. Só vou falar o valor, tá? Vou falar o valor para vocês aqui. O valor do Z. O valor do Z é bem, bem, bem pequeno. Não grande assim, não. É 1,23, alguma coisa assim. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem bater aí na tabela da normal, que eu... 40% só um pouquinho, tá? 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 aqui não tá abrindo. aí. Ah, é 1,28. 1,28. Tá? O valor do Z está na tabela? Qual tabela? Tabela Z. Tá? Tabela Z. É 1,28, tá, galera? Se vocês quiserem guardar 80%, é 1,28 sempre. Então, você vai utilizar 1,28 no Z. Vou usar aqui, ó. Não é mais Z de 5%, é Z. Só um pouquinho. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui. Vou apagar aqui. que não é mais Z de 5%, é Z de 10%. Deixa eu apagar tudo esse negócio aqui. Não apago. Tudo bem. Então, o Z aqui tá? De 10%, que é α sobre 2, 20 dividido por 2, da 10, é 1,28. Tá? Então, só substituir o intervalo de novo, ó. 111,3 mais ou menos. 1,28 vezes 20 dividido por raiz de 10. E faz as contas. Você nem precisa fazer com o negativo. Por quê? Com o negativo, vai dar um valor menor que 111,3. 111,3 menos 1,28 vezes 20 dividido por raiz de 10. aqui dá 103,20. E aqui dá 119,39. aí eu faço a pergunta pra vocês. O cara tá te enganando? Tá? Tá te enganando. O cara tá faturando, né? Ganhando a sua taxa de, né? taxa de, de, ah, esqueci o nome da taxa agora. Tá ganhando a sua comissãozinha, né? E mentindo pra vocês. Por quê? Se você souber a estatística, você sai dessa lavada aí. Se você não souber a estatística, jovem, porque o número 125 não tá dentro do intervalo, como vocês podem ver. com 80% de confiança. Entendeu? Então, assim, como, né, como funcionários de, né, de, como traders ou como funcionários de bancos de investimento, se você, se você tiver a estatística do seu lado, você vai falar sempre a verdade e vai sempre ganhar cliente. se você for o investidor, se você souber a estatística, você não vai ser passado pra trás. Tá bom? Esse é o exercício 1. Vamos pro 2. Alguma dúvida? Acho que não. entenderam a ideia do intervalo de confiança? O intervalo de confiança vai falar o seguinte, em termos, vocês vão aprender até de hipótese, mas, em termos, você vai ter uma aplicação no mercado em termos de retorno, sem, né, dado um risco. Sabendo o risco do mercado, você aplica ali e vê o intervalo. e aí você analisa, você está contando, é, vou, você analisa, o intervalo de confiança, beleza? Vamos fazer o 2 agora. 2. Uma amostra aleatória, agora é de estatística, tá, pra vocês entenderem como se constrói os intervalos de confiança. Uma amostra aleatória simples de tamanho 50. Então, o tamanho é o N, é o número N, tá, 50, tá bom? Vou usar uma ponta de caneta menos grossa. Tamanho 50, tá? Em média, 32. Bom, o desvio padrão da população é 6. O A, ele quer o intervalo de confiança quando o alfa é igual a 1%. Tá? Quando o alfa é igual a 1%, galera, quando você for achar o Z lá, do alfa sobre 2, você vai achar o Z pra 0,5%. Tá bom? E eu já falei quanto vale esse Z aqui. Quanto vale? É 2, vírgula quanto? Quanto eu falei pra vocês na última aula? Não lembro. Poxa, foi longe. Eu falei, ó. Só depois eu pego lá na tabela. Quando vale 5%, galera, quando vale 5%, o Z alfa sobre 2, é igual a... Ah, é 0,2025, velho. Oi? É 0,2025? Não. Ah, então, depois eu vejo aqui. É que eu não lembro de cabeça, é 204, alguma coisa assim. Mas vamos pegar os outros dois aqui rapidinho. Quando é 2,5%, né, quando o alfa é 5%, o alfa sobre 2 é 2,5. Quando o alfa é 5%, esse número é batido, é 1,96. Tá bom? Quando é 10%, o Z do alfa sobre 2 é 5%. Não confundir com esse 5% aqui, certo? Quando o alfa é igual a 10%, esse Z calculado é 1,64. Tá? Tudo bem? Deixa eu ver na tabela quanto vale esse... Eu falei na última aula que esses três que você tem que decorar. Decorar mesmo, que é substituir na... Assim, automaticamente. Ó... Só ver aqui. É 2,05, eu acho. É que é muito... São muitos números. Tá? Só pegar aqui. porque a área, né, a área de probabilidade é 40... é 49,5. Ah, 49,5. Só pegar aqui rapidinho e já faltam vocês. Estou esperando abrir aqui a minha... Minha tabela de novo, porque eu acabei fechando. Tá? Só um pouquinho. Viu? 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 Não abre, peraí. Deixa eu abrir a internet. Abriu. É 2, cadê, 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 cadê? 49,5, 49,5, cadê 49,5? 49,5. Cadê, 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 cad Tá? Então, você procura a probabilidade associada a 0494, quanto mais próximo do 495, né, então, 049492, é 2,57, então, você usa 2,57. Tá? Então, assim, vou lançar os intervalos de confiança, para vocês fazerem as continhas aí, ó. Todo intervalo de confiança, galera, quando a variância é conhecida, é dessa fórmula aqui, ó. A média, mais ou menos, o erro padrão, mas quem é o erro padrão? O z do alfa sobre 2, vezes, o desvio padrão dividido pela raiz no número de elementos. Então, aqui, ó, vem quem, ó? A média, quem é a média? 32, mais ou menos, 2,57, vezes 6, raiz de 50. Vai ter um limite inferior, limite superior, certo? Aqui, ó, você vai calcular o intervalo de confiança, o 32, o que que vai alterar aqui, ó? É o z, o valor do z aqui que altera, aqui vem 1,96, e os outros valores são os mesmos. E aqui também, ó, no C, intervalo de confiança, x é a média, 32, mais ou menos, 1,64, vezes 6, raiz de 50. Não posso fazer a continha, tá? E por que eu não vou fazer a continha agora? Porque eu quero que vocês respondam na questão 2, tá? Então, eu tô com um pouquinho de preguiça mesmo. 1,3. Tudo bem? Vocês conseguem fazer essas continhas aí, tranquilo? Essas continhas são mais tranquilos, né? Mas vocês entenderam como se utiliza o z, galera? Como se acha o z? Vocês entenderam como se acha o z da composição do erro padrão? É, assim, lá na normal padrão, a gente achava a probabilidade de um z qualquer. Agora, dado um z, dado um valor de z, você tem que associar a probabilidade, entendeu? Ô, desculpa. Não, não. Dada a probabilidade, você tem que associar o z. Mas, geralmente, nós trabalhamos com nível de significância de 1, 5 e 10%. Quando é 10%, o z é 1,5. Viu? Quando o z é igual, no nível de significância, o alfa é igual a 5%, o z vai ser 1,96. Certo? E quando o z é igual a 1%, que é o menor, né? O intervalinho mais pequenininho, o intervalinho mais pequenininho, tá? Pense no 1%, o intervalo é o menorzinho, o mais espremido. Ele vai ser o maior z. Vocês vão fazer os cálculos, vocês vão entender, porque eu tô falando mais espremido. Vai ser o menor intervalo, tá? Porque o nível de confiança é tão alto que tem um intervalo menor, uma relação. Professor, mas geralmente trabalha com essas porcentagens, mas tem algumas vezes que... Tem, tem outros, tem outros. Mas, esses três são os mais utilizados. Principalmente os de 5%. Não só no curso, mas na utilização... E econometria, né? Quando você vai analisar o mercado de capitais. Quando é mercado de capitais e administração, o pessoal da administração, eles relaxam a hipótese de 5%, usam até 10% de nível de significância. Certo? E econometria também. A gente relaxa a hipótese de 5% e utiliza até 10%. Mas, geralmente, nós utilizamos o valor de nível de significância de 5% com valor padrão. Entendeu? Com valor padrão. Com valor sempre que é o mais utilizado na literatura. 1% é quando você quer um critério mais rigoroso. Só que é muito difícil, né? Quando você faz ciência. O 10% é quando você tem ali, então, em administração, né? Você releva... Uma taxa de erro maior, né? É, uma taxa de erro maior. Você releva algumas coisas, você admite algumas situações onde outros fatores podem acontecer, certo? Mas, geralmente, é 5%. É um nível de confiança bom, entendeu? Nível de confiança de 95% é um nível de confiança bom. Entendi. Nível de significância com um erro até... Admitido até um erro pequeno. Entendeu? Então, assim, 1, 5 e 10% são os níveis de significância mais comuns a ser utilizados. Então, guarde esses valores. 1,64 para o alfa igual a 1. 1,96 para o alfa igual a 5%. E 2,57 para o alfa igual a 10%. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Os demais você acha na tabela normal padrão. Mas esses três são os mais utilizados. Mas, ó, bota a minha cara a tapa. Sempre quando... Onde que vem a econometria, é 5%. O valor que você vai analisar é sempre 5%. Entendeu? Então, assim, é o que eu posso falar para vocês, que vocês vão ter certeza em relação ao intervalo de confiança e fazer teste de hipóteses, né, posteriormente. Vamos para o exercício 3. Vamos terminar esses exercícios para a gente poder ir embora. O 3, galera, diz o seguinte. O 3... Deixa eu ler aqui rapidinho. É que está lento o meu Adobe Acrobat. O meu PDF aqui está lento. Agora um pouquinho. O 3, é o seguinte, ó. As vendas semanais de 15 lojas do centro de Cornelio Procópio apresentaram média de 20 mil reais de venda. Pô, legal. Você tem que usar um intervalo de confiança e estimar um valor, né, um valor dentro do intervalo, cuja probabilidade desse intervalo conter a média populacional é equivalente a 95%, tá? Essa é a ideia. Então, você vai criar um intervalo, você vai criar um parâmetro pontual, que aí você não leva em consideração eu. Então, vamos tirar as informações aqui, ó. A média, galera, a média das vendas é 20 mil reais. O desvio é 8.300, tá? Foram mostradas 15 lojas. Certo? O nível, tá? O nível de confiança é de 95%. Você tem que descobrir o alfa. Alfa é chamado de nível de significância. Mas o alfa é o complementar, né, o quanto falta, né, para chegar no 100% do nível de confiança. Quanto falta? 5%. Certo? Então, quanto é o Z a 5%? Quanto é o Z a 5%? Hein? O Z a 5% é 1,96. Perfeito. 1,96. Pronto. Agora você usa o intervalo de confiança. Para 95%. Qual é o intervalo de confiança? É sempre o mesmo, ó. A média mais ou menos o erro padrão. Mas quem é o erro padrão? O Z a 5% vezes o desvio padrão dividido pela raiz de N, que é o número de elementos. Essa aí é a fórmula, né? É a fórmula. A fórmula que a gente sempre utiliza. Então, olha só. Aqui é 20 mil. O Z é 1,96. Vezes o desvio padrão, que é 8,300. Dividido pela raiz de 15. Pronto. Aí você vai ter um para mais. Você vai ter para mais aqui, vai ser o limite da direita. Para menos vai ser o limite da esquerda. Então, aqui vai dar quanto? Tem que fazer a conta, né? Ó, 20 mil menos 1,96 vezes 8,300 dividido pela raiz de 15. Aqui dá 15.799,62. Agora, para a direita, basta fazer o mais aqui, ó. Vai dar 24.200,38 centavos. Então, a média, né? O intervalo de confiança, né? Entre 15.799,62 e 24.200, 24.200 reais, vírgula 38 centavos. Então, é assim. Esse intervalo diz que a probabilidade desse intervalo, né? Conter a verdadeira média das vendas em Cornelio Procópio, tá? É de 95%. Ou, então, a média está contida entre 15.799 e 24.200, né? Com uma probabilidade de 95%, tá? Essa é a ideia. Então, você cerca a média dentro desse intervalo e joga uma probabilidade de 95%. Os outros 5% é o erro associado. Entendeu? Não é difícil. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, professor. Beleza. Vamos pro último exercício, então, rapidão, pra gente poder terminar. O 4. O 4 diz o... Para estimar a média gasta por cliente em um restaurante por quilo, foram coletados os dados de uma amostra de 49 clientes em um período de 3 semanas. É sabido que esse fenômeno, tá? O que, quanto gasta, né? O cliente, quanto o cliente gasta por alimentação por quilo, tem desvio populacional de 2,50. Pronto, vamos tirar as informações. O número de indivíduos que foram observados foram 49. O desvio padrão é 2,50, tá bom? E tá faltando alguma coisa. Não dá pra fazer o 4. Falta a média. Média? Média. Que bom, hein, Carlos? Esqueci de colocar a média. Deixa eu ver aqui nas minhas informações. Não tem graça, não tem como fazer. A média vai ser 85, tá vendo? Não, muito caro. 85 é um dólar. Comida, velho, você tá louco? Não, comida, velho. Peraí. Então, tem que extorquirir. Aonde você tá comendo, Serpão? A média é 22. A média é 22. Esse PF seu aí tá caro, Serpão, tá louco? Tá, tá caro. Quanto é um PF? Ah, vamos fazer então. Não, vamos fazer então. Quanto é o PF? Não, tem que ser por quilo. Quanto é a média por quilo aí que vocês pagam? Fala aí. Quilo é caro, Serpão. Parece a conta. Mano, normalmente um PF... 18 reais, vai. É uns 18 reais. 18, 17. Depende da carne. É, na média eu pago 18 reais. Beleza? Vamos supor que é 18 reais. A fórmula é a mesma. Beleza? Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver qual vai ser o valor que eu vou cercar ali a média populacional. Tá? Esse restaurante tem média de 18 reais, tá? Então, vamos lá. Então, X, né? A média, mais ou menos. O Z. O Z nesse caso... Deixa eu ver quantos porcento eu coloquei lá. 95%. Bom, aqui é 5%. Quanto é mesmo? Esqueci. 96, né? 1,96, é. Isso. Sempre 1,96. Só para confirmar. Olha só. 1 menos alfa aqui é 95%. Olha só. Aqui vem 18, mais ou menos, 1,96, vezes 2,50, dividido por 7. Porque a raiz de 49 é 7. Beleza? F direto. Então, vamos ver qual é a média... Qual é o intervalo de confiança que contém a média populacional com 95% de probabilidade. Então, 47, mas ali está 49? Ah, não. Porque raiz de 49 é quanto? Ah, não sei. É que você falou raiz de 47. Não. Então, eu falei errado. Raiz de 49 é 7. Ah, então eu que mostrei, talvez. Pode ter sido. Então, beleza. 18 menos 1,96, vezes 2,50, dividido por 7. Aqui dá 17 e 30. Ah. E para o limite superior, dá quanto? Espera aí. Ah, 18,70. Ah, intervalo até da hora. Não é um intervalo tão fora da casinha, não. Não é tão espaçado, não. Então, a probabilidade... Eu vou falar sempre assim. A probabilidade desse intervalo conter a verdadeira média populacional. Com a minha média populacional, tá? Com 95% de confiança, tá? Esse intervalo de confiança está entre 17 e 30 e 18, 70. Então, assim, se você pensar em termos relativos, tá? Com grande probabilidade que a média populacional, ela está cercada dentro desse intervalo aí. Então, não tem muita variação, não tem muita variabilidade nesse restaurante aí. Nesse restaurante não, nesse segmento, né? Que a média ali é mais ou menos entre 17 e 30, 18 e 70, certo? Agora, se você pega ali, por exemplo, você pega lá, pegar uns restaurantes bem, sei lá, coco bambu. Coco bambu deve ser, sei lá, 100 reais uma alimentação. Beleza? Por isso que eu não conheço. É, aí você pega, sei lá, um conjunto de restaurantes coco bambu e pega um conjunto de restaurantes bom em São Paulo. Aqui no André, ele chama restaurante popular, que é 1,5, né? Esse intervalo aí vai ser bem, bem espaçado, não vai? Vai. Porque essa variância aqui vai ser muito alta. Se o coco bambu... 100 reais e o bom prato... É 1 real, a diferença, se você tem uma média lá, sei lá, tem uma média de 18, média de 18, média de 18, beleza. A diferença aqui, ó, é muito grande. O desvio da média é muito grande, entendeu? Então, vai ter um intervalo muito grandão. Agora, aqui nesse intervalo de confiança aqui, que é... Não é tão distante, assim, os limites inferior e superior, mais ou menos ali os restaurantes dessa cidade, ou desse bairro ali, são parecidos, os preços parecidos ali. Ofertam preços parecidos. Há um que oferta um pouquinho mais, outro que oferta um pouquinho menos, mas... Aí que vem a economia. Aí que vem a economia. O que tem por trás da economia disso? Estrutura de mercado. Vocês já aprenderam a estrutura de mercado? Vocês já aprenderam a estrutura de mercado? Já, alguma coisa. Por exemplo... Restaurante por quilo é tudo igual. Tem as bandejinhas do arroz, feijão, da salada, das carnes, tal, tudo. É tudo ofertado o mesmo produto. Isso quer dizer que o mercado de restaurante por quilo tem um comportamento com corrente perfeita, mais ou menos. O que é com isso perfeito? O preço é mais ou menos determinado pelo mercado. Certo? Aí você pega um coco bambu da vida, que é um restaurante chique, é lá que determina o preço. Porque tem um... Professor, é complicado, porque a gente está disposto a pagar, então aí tem mercado. Se as pessoas não estiverem dispostas a pagar, não tem mercado. Sim, sim. Só que aí é a visão do consumidor, né? A visão do consumidor. O coco bambu está, tá ligado? O que eu estou dizendo é que o patrão de qualquer empresa é o consumidor. Ah, sim. Mas a gente está analisando, a gente está criando o mercado, a estrutura do mercado só. Depois a gente analisa o consumidor. Por exemplo, coco bambu... Ele é... Nesse sentido, ele é meio que monopolista, entendeu? Caramba, mano. Ele pode colocar um pouco lá em cima. É. Vai ter que pagar por causa de status, mano. Tipo, gelo bel. É. Nunca vai mudar. Mas mesmo assim, eu acho que tem um preço limite, não é desse jeito não. Não, tem um preço limite. Sabe por que tem um preço limite? Sabe por que tem um preço limite? Que as pessoas... Não tem um preço limite. Porque isso mesmo, porque não tem condição de pagar. Eles conseguem controlar o preço. Vocês vão aprender monopólio em microeconomia. Vocês estão aprendendo, eu acho. Monopólio, ele consegue controlar o preço até um certo limite. Por quê? Se passa do limite, do limite do preço, ninguém compra. É que nem água. É que nem água. Você pode subir o preço da água até um certo limite. Você tem que parar o monopólio natural. Então, você tem que parar o monopólio natural. É complicado, porque todos os monopólios que existem, até o que o senhor está falando de monopólio natural, e é muito difundido na economia, mas só existe o monopólio quando há intervenção do Estado. Quando o Estado faz o monopólio. Não tem como. Não, não necessariamente, cara. Não necessariamente. O Ford tentou fazer o monopólio e se deu mal. E não teve intervenção. Não, senhor, não seria um corporativismo daí? Em vez de ser monopólio? Não, aí ele vira oligopólio, né? O oligopólio. É, oligopólio. Mas, mesmo assim, a última instância do oligopólio, não, tipo, não sei se é possível. Então, o monopólio, o monopólio, assim, aqui no Brasil a gente vê muito monopólio estatal. Isso é fato. Perfeito. Mas, você vai em alguns países, você analisa o monopólio, tem empresas de telefonia, como na Alemanha, que é a T-Mobile, né? T-Mobile, ela é a única empresa de telefonia na Alemanha e não é estatal. Então, a Gastron, por exemplo. Mas isso significa que é um monopólio? É. Você é por quê? Porque, tipo assim, se você for a única empresa que está no mercado, talvez é porque, tipo, é um mercado que talvez não dê tanto lucro, não atraia tanto as pessoas para competir. Não é exatamente porque só tem uma pessoa fazendo que é monopólio, tá ligado? Não, aí que falta o conhecimento econômico, porque o monopólio é caracterizado por seguintes princípios. Barreiras à entrada, é por isso que as outras empresas não entram, porque o preço é muito alto para se implementar na... Se existem essas barreiras. Ou se a barreira é só uma visão, tipo assim, eu não vou começar esse mercado porque um cara já está consolidado e tem outros mercados mais atrativos. Não, é monopólio. Naquela região é monopólio. Entendi, entendi. E isso se caracteriza monopólio. Caracteriza monopólio. Barreiras à entrada. Porque quando a pessoa quer entrar no monopólio, por exemplo, lá na Alemanha, no T-Mobile, o preço, por exemplo, como a T-Mobile controla o preço, se a pessoa entra, ela vai com um preço menor que o preço médio da T-Mobile. Porque eu não sei como é que funciona na Alemanha, mas, por exemplo, aqui no Brasil, que tem quatro operadores de celular, é um oligopólio, mas mesmo se tivesse só uma, o problema de ter só quatro é que, tipo, tem a Anatel, por exemplo, ela deixa tão gravado, ela regula tanto que daí talvez não é viável para as outras empresas de fora. Então, ainda assim é o Estado, tá ligado? Sim, sim. Mas, por exemplo, na Alemanha, eu não estou considerando o fator Estado, a intervenção do Estado. Mas, geralmente não é, porque a Alemanha é um livre mercado, né? Será? Ah, lá é o seguinte. Até o meu bairro... É, isso. Consegui controlar tanto o preço, tanto o preço, que quando uma potencial entrante entra no... Estou gravando isso aqui ainda? Deixa eu acabar. Deixa eu terminar essa linha de raciocínio. Quando essa potencial entrante entra no mercado, ela joga o preço tão lá embaixo, tão lá embaixo, ela faz tantas promoções que quebra instantaneamente essa empresa entrante, quebra o ineditismo, certo? Então, assim, ela tem toda a informação no mercado, no mercado de telefonia, de tal maneira que ela vai se manter no monopólio até o momento que alguém investir tanto capital, mas tanto capital, que ela possa entrar com competição. Por exemplo, se uma Amazon quisesse ir lá, ela poderia competir. Sim. Mas a Amazon não vê isso com um bom óleo de negócio, né? Ah, às vezes, assim, ela joga por fora, né? Entendi. Joga por fora. É que, assim, a gente não conhece tantas nuances de mercado, porque o que complica ali, sabe, galera? É o seguinte. Às vezes a Amazon conhece tanto bem o mercado quanto a que está no monopólio, que ela ganha em setores, que são setores que são setores escalares, né? São setores escalares. Por exemplo, se a T-Mobile, ela fornece a rede telefônica, a Amazon fornece, sei lá, equipamentos para a T-Mobile, entendeu? Professor, mas esse monopólio que o senhor descreveu, eu não, tipo assim, eu achei até bom para o consumidor final, porque você falou que vai abaixando o preço no preço mínimo possível para nenhuma outra concorrência entrar. Só que é só, não, mas aí a sacada não é para sempre, a sacada é só naquele momento. Não, sim, sim. A sacada é só assim, tipo, abaixa o preço em um período, no outro período ela retorna os preços naturais, entendeu? Só que assim, eu não sei como funciona na Alemanha, mas eu sei que, por exemplo, no Brasil isso é predatório, né? Isso aí é, o CAD, ela regula isso. Então, aqui no Brasil, geralmente, bom, pelo que eu conheço do Brasil, é por causa das regulações, por exemplo, os bancos que tem aqui, tem seis, cinco bancos, aí eles impedem os outros bancos de entrar, por exemplo, no banco que você foi desenvolver, só tomou prejuízo até hoje. É, é isso mesmo. É, um livro que eu indico para vocês, assim, vocês vão ter organização industrial, mas um livro que eu indico para vocês lerem, vocês estudarem sobre estrutura de mercado, é um livro chamado Economia Industrial, né? Do Cooper, Hassan, Clever. Vocês vão ter essa matéria. Galera, vou deixar vocês de boa para vocês poderem ir para a próxima aula. Tá, professor, fala o livro de novo aí, eu caí, né? Kupfer, Hassan, Clever. Putz, escreve isso aí, né? É, Economia Industrial, não é? É. Kupfer e Hassan, Clever. Agora o Hassan, Clever não precisa estar certo, tá? Vamos lá, vou corrigir lá, tá? Desculpa. Se eu fizer errado, vou corrigir. Pessoal, valeu, obrigado, hein? Boa noite, professor. Boa noite. É, já tem peixão, hein? Ah, não vai passar na TV. Professor, tá gravando ainda. Tá gravando ainda. Não sei. Não vai passar, professor? Vai passar.